Fala pessoal, beleza? Galera, hoje estou trazendo mais aquele vídeozão de lançamento para esse ano de 2022 já vou deixar para vocês aqui o Mizuno Wave Pro Office 11S, galera, até o momento a gente só viu por imagens agora vou deixar o vídeo real para vocês aqui de três cores, inclusive esse vídeo eu consegui lá no Instagram da RV Imports eles receberam, eu baixei o vídeo para mostrar aqui para vocês, olha que top, é uma loja também que trabalha só com produto original então até o momento três cores, inclusive está disponível no site da Mizuno também, esse tom clarinho que está top demais, o pessoal curtiu bastante esse outro tom também, o vermelho com preto que está lindo e também esse tom de azul mais clarinho, as três cores estão top e decorrer aí do ano de 2022 a Mizuno vai lançando as novas cores que inclusive já mostrei para vocês aqui agora vou falar de alguns lançamentos aqui de várias marcas diferentes, inclusive da Nike já vamos começar aqui com o Nike Vapor Max Plus, essa cor batizada de Black e Bonnie, olha que cor top então o cabidal a gente vê em Neo Premium, que esse material, essa malha é muito resistente com os detalhes em preto, vou passar bem rapidinho que tem bastante lançamento essa outra cor aqui do Vapor Max Plus está top demais, batizada aí de Orlando Magic, galera, olha que top então o cabidalzão preto com o sistema de amortecimento ali nesse tom de azul, esse degradêzinho aí para o tom mais claro essa cor está linda também, lembrando que chegando aqui no Brasil eu aviso para vocês aqui no canal e também faço o vídeo aqui para vocês olha essa cor que linda também do Nike Air Max 90 então essa cor, esse tom misturado, esse branco, cinza, o laranja, o preto está top demais essa cor aqui do Nike Air Max 90 também essa cor linda do Nike Air Max 95, batizada aí de Puri Platinum, galera essa cor está top demais, o que chama mais minha atenção aí é o solado Ganga, galera esse solado marrom que a gente não consegue quase ver direito, está top então mais uma cor do 95 aí, o puro Platinum olha que top essa cor aqui do Nike Air Max Plus, né, mais um modelinho da edição TN essa cor está top demais e cabidalzão cinza com esses detalhes aí nesse tom de vermelho, né puxado ali para o tom de rosa também, um vermelho bem clarinho está top demais essa cor do Air Max Plus TN se liga galera, essa cor aqui do Nike Air Max Terra Escape Plus inclusive já trouxe para vocês uma cor aqui que é bem parecida com essa aqui porém não é essa, essa cor aqui vai ser lançada ainda batizada aí de Black Ratan, galera, top demais e se liga nessa outra cor aqui também do Terra Escape Plus essa aqui batizada de White Ratan as duas cores estão lindas, creio que lançando a preta também lança esse outro esse tom mais verde, puxado por verde, lança também essa cor clara que está show se liga nessa cor aqui do Nike Air Max 2090 está linda demais também esse branco com preto inclusive já trouxe um videozinho para vocês desse modelo olha que cor linda, um dos modelos mais bonitos na minha opinião, galera é o Nike Air Max 96 e olha que lindo essa cor aqui batizada de Smuck esse aqui é o Nike Air Max 96 número 2 inclusive tem um cor para trazer para vocês vídeo aqui no canal um todo preto com vermelho que é lindo um dos modelos mais bonitos da Nike Air Max na minha opinião é esse 96 mais uma cor aqui do Vapor Max Plus, galera olha que top esse cabedalzão branco com os detalhes em vermelho então esse aqui não tem aquela mistura de cores, 3, 4 cores é só o branco e vermelho e está top demais olha que lindo esse New Balance 990, galera está top demais, batizado aí de nave esse azul, né, marinho, está top demais modelinho também para esse ano de 2022 olha que cor linda também, batizado de Smoke Gray do Nike Air Max 95, também outro modelo aqui com o solado GAN, galera, que é esse solado marrom que dá um destaque bem legal e o cabedal também desse 95 está lindo esses detalhes em cinza e preto então mais um modelo para 2022 se liga nesse Nike Air Max 90, galera batizado de Mutsushi então a gente consegue ver aqui no cabedal ele é todo preto e os detalhes, né, o logo mesmo que esse detalhe aí é o logo maior eu estou menor nesse tom de laranja um pequenininho ali também então mais um modelo para 2022 o 90 é Mutsushi mais uma cor também aqui batizado de Grape do Nike Air Max Plus mais um ainda edição TN essa cor está bem bacana, né esse cabedal aí nesse tom de branco com os detalhes nesse tom de roxo creio eu que não vai agradar a todo mundo mas uma cor que ficou bem bacana também para esse ano de 2022 e olha que cor top que mais uma cor, né, batizado de Batman que inclusive já falei para vocês aqui no canal do Nike Air Max 96 também para esse ano de 2022 essa cor está top demais então lembra aí realmente as cores aí da fantasia do Batman que é o branco, o amarelo e o preto essa cor está top demais no 96, número 2 olha aí galera o modelinho que eu falei para vocês um tempo atrás também para esse ano de 2022 lançando, vou avisar para vocês o Nike Shox Ride 2 colaboração com a Supreme, galera modelo top demais a gente consegue ver aí com os detalhes ali no sistema de amortecimento, né no Shox mais um modelo para esse ano de 2022 e olha que cor linda batizado de alumínio desse Nike Vapor Max Plus também esse cabedalzão está top azul com preto lindo separei também esse modelinho aqui da Jordan que é o Jordan 4 um dos modelos mais bonitos na minha opinião eu não trago Jordan aqui no canal mas essa cor está linda demais e eu gosto um dos modelos mais bonitos na minha opinião batizado aí de Blank Canvas galera está top demais se liga nessa cor aqui também no 95 tem bastante cores no 95 para esse ano de 2022 Midnight Nave galera esse azul marinho com os detalhes em cinza está lindo demais essa outra cor também aí do 95 batizado de Jew né que é o sushi ele veio diferente não é mais bordado é uma espécie de um sintético então no lugar ali do bordado veio o loguinho ali espécie de uma borracha batizado de Jew galera essa cor está top demais esse modelinho aqui do Nike Air Max 90 aqui batizado de 3 sushi né então 3 logos aí a gente consegue ver o vermelho, o preto e o verde mais uma cor top demais do Nike Air Max 90 se liga nessa cor aqui do New Balance 2002 R galera também para esse ano agora de 2022 para esse mês inclusive de abril pacote proteção foi batizado esse modelo e está bem bacana esse New Balance 2002 R galera mais uma cor aqui do 95 o Lemon Lime né essa cor está top demais lembra bastante as cores aqui do Brasil só faltou o azul ali mas o cabedalzão branco os detalhes verde e amarelo está lindo também outra cor também do Vapor Max Plus esse modelo a gente não encontra mais aqui no Brasil mas fora do Brasil está lançando várias cores estão chegando aqui se caso chegar já vou avisar para vocês esse cabedalzão está top demais estão nesse tom claro só os detalhes ali em vermelho e o sistema de amortecimento nesse tom de azul chamou muita atenção mesmo olha que lindo se liga também nessa cor aqui do 95 batizado de Mate Olive galera que é esse verde esse verde puxado para um verde militar cabedalzão aí nesse tom de marrom está lindo demais também para esse ano agora de 2022 outra cor aqui do Vapor Max Plus galera um dos modelos mais procurados tem bastante cores para ser lançado ainda fora do Brasil então o cabedalzão preto com os detalhes ali em vermelho e o sistema de amortecimento azul não tem tanto segredo nesses modelos por isso que eu estou falando mais sobre as cores que vai ser lançado nesse ano certo essa cor aqui do 97 batizada de Rogue Green galera essa cor está top demais esse verde oliva esse verde militar com os detalhes ali em marrom top demais nessa cor do 97 se liga essa cor aqui está linda também batizada de Denim galera porque ali tem aquele espécie de um jeans ali no cabedal e os detalhes ali em branco e vermelho essa cor está linda também para esse ano de 2022 se liga também nessa cor aqui do Ermex Plus mais um da edição TN esse aqui agora para as mulheres tem um cabedalzão nesse tom puxado rosinho amarelo laranja está top demais para esse ano de 2020 mais um modelo aqui da New Balance o 990 V3 está top demais então eles substituíram o Camorça pelo couro alguns detalhes ali no cabedal que era Camorça eles substituíram pelo couro está top demais esse 990 V3 lindo demais também para 2022 e mais uma cor aqui agora dessa edição Terra Escape que é feita com os materiais recicláveis do Nike Ermex 90 e olha que top então o cabedalzão preto com os detalhes em branco nesse tom de cinza também batizada de Black White então o Nike Ermex 90 Terra Escape então é isso galera esse foi os lançamentos para esse ano de 2022 espero que vocês tenham gostado do vídeo não se esqueça fortalece no like e compartilhe valeu é nóis